Quinta-feira eu recebi da secretária Fabiana uma mensagem que finalmente foi assinado o adjetivo. E essa obra vindo, eu acho que a gente vai ter uma coroação aí de um trabalho de muitas pessoas que pelharam. Mesmo tendo essa dúvida da assinatura ou não, pelas informações que a gente tem é que a licitação está pronta. Então é só ser lançada lá no Estado também. E agora a gente está coroando com essa assinatura. Esse valor, que é essa verba, enfim, ela vem a calhar muito para a nossa região. Eu gosto de usar o rodeio como exemplo, mas não é só o rodeio que se destaca ali. Nós temos em época de rodeio 30 cargos, 30 funcionários trabalhando direto. No rodeio são mais de 200. Dinheiro que gira na cidade, mercados, postos, enfim, hotel sempre é lotado. Sem falar os nossos funcionários que estão trabalhando. Mas são vários eventos que podem ser utilizados, inclusive beneficentes. Afinal de contas, ele se torna um local público. E a gente sempre tem falado com a patronagem e conversamos com o Evandro, que sim, o CTG, pela carta de princípio do MTG, ele tem essa função social. E uma vez a gente tendo esse local próprio, nós vamos estar auxiliando a nossa cidade. E sim, nós vamos estar também fazendo, como sempre fizemos, a gente não gosta de divulgar. Mas nós sempre fizemos ação social e vai aumentar ainda mais, porque nós queremos ajudar também a nossa Lagoa Vermelha. E isso é apenas uma pequena contrapartida de tudo que está por vir aqui para o nosso CTG. A primeiro modo, ela parece que não vai ter grande retorno. Mas, assim, passando um ano depois dessa cobertura, a sociedade vai ter outra visão. Com certeza.